Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Hoje que mais uma vez no canal eu trago aqui uma receitinha super gostosa e super fácil de fazer, com mais uma sugestão para você fazer na festa de final de ano e na sua ceia, tá bom meus amores? Então bora fazer essa maravilha? Então de início meus amores, o que eu tenho aqui? Eu tenho 250 ml de água já bem quentinha, tá? E aqui eu tenho duas gelatinas, cada uma de 20 gramas, então é 40 gramas de sabor de uva, tá bom meus amores? E vamos fazer isso aqui, ó, vamos dissolver. Então meus amores, feito isso, misturamos bem as gelatinas, vamos adicionar aqui no copo de liquidificador, tá bom? Agora vamos adicionar 250 ml de leite, tá? O meu aqui está gelado, mas pode ser em temperatura ambiente também e vamos bater, tá bom? Pronto. Agora meus amores, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma caixa de leite condensado. Eu vou adicionando assim, de pouquinho e vou batendo. Isso, adicionei a caixa, né? Vamos fazer a mesma coisa com o creme de leite, tá bom? Vamos colocar aqui nesse buraquinho e vamos batendo. Aqui um fio de óleo aqui, eu tenho essa forma aqui transparente, mas você vai fazer na forma que você tiver em casa, tá? Vai adicionar essa nossa misturinha aqui, essa sobremesa maravilhosa, viu? E o interessante aqui, meus amores, que essa eu poderia falar que você pode fazer de qualquer outro sabor, sim. Por exemplo, por exemplo, de morango, você pode fazer e também usar uma criatividade pra colocar os morango, porque essa aqui eu vou trazer aqui bem diferente, né? Nossa, isso fica até no final do vídeo aí pra vocês ver, meus amores. Mas vocês podem criar, quer que é com outro sabor, aí usa a fruta também daquele sabor, tá bom, meus amores? Agora a gente vai levar pra geladeira, né? E esperar ele criar a consistência. Tinta parte dessa receita. A nossa sobremesa está lá gelando, né? Se você puder fazer assim a noitezinha, de um dia pro outro, é melhor. E no outro dia você prepara isso aqui pra acrescentar nessa receita. Então, eu tenho aqui uvas, meus amores, olha isso aqui, 500 gramas, viu? Então eu fiz assim uma separação, eu medi aqui mais ou menos uma xícara de 250 e separei algumas, que vai pra ser pra fazer a decoração. E isso aqui, meus amores, eu vou aqui adicionar aqui, tá bom? E vou adicionar aqui, aqui eu tenho 240 ml de água, eu vou colocar mais um pouquinho, vai ser 300 ml de água. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar aqui pra ar o fogo, no fogo, ó, aqui, ó, a panela. E aqui a gente vai fazer esse processo, vamos deixar ela dar um cozimento aqui pra soltar um pouco essa tinta dela aí, tá? Pra gente continuar. A gente vai fazer aqui, prática, quase uma geleia. Eu não vou querer o ponto muito geleia, vai ficar mais uma caldazinha, um caramelo, entendeu? Aqui, já estamos, as uvas estão cozinhando aqui, a fervura aqui, ó, tá fervendo e já tá soltando, tá? Aquela cor dela aí, tá vendo? A água já tá... Já aqui, ó, cozinhou, hoje eu deixei dar uma esfriadinha, tá? Só pra não bater ele quente. Aí agora a gente vai adicionar aqui no foco do liquidificador, viu, meus amores? E a gente vai liquidificar isso aqui. Meus amores, aí, ó, já bati, aí você bate assim uns três minutinhos, não bate demais não, pra poder não tetrular demais a semente, pra poder, senão, às vezes, vai coar e passa pela peneira. Aí a gente vai fazer isso aqui, a gente vai coar isso, pra poder, gente, apurar, viu? Finalizando aqui, ó, o último, coamos, né, bem quardinho, aqui, ó, como que fica, ó. Um suco, tipo um suco, né? Agora a gente vai pegar a panela de novo, vamos adicionar, né, esse nosso suco, né, que ficou, depois que bateu ele aqui, transformamos. E vou estar usando, meus amores, 100 gramas de açúcar, que é um quarto também de açúcar, tá bom? E a gente vai levar pro fogo, que já está no fogo, né, eu liguei o fogo aqui, ó. E aí a gente vai apurar isso aqui, deixar ele engrossar, e aí eu vou mostrando, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é o ponto da nossa calda, eu não vou deixar engrossar mais, senão, na hora que esfriar, vai virar a geleia, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma calda, tá vendo? Gente, maravilhoso o cheiro desse aqui, muito gostoso. Então, ele vai esfriar um pouquinho, então ele vai ficar, assim, uma calda mais grossinha, maravilhosa, pra gente colocar naquela delícia de sobremesa ali. Meus amores, aqui já estamos finalizando essa receitinha maravilhosa, tá bom? Essa sobremesa aí pra sua ceia, ou pra qualquer outra ocasião, tá bom? Então, aqui eu vou pegar um espátulazinho aqui, e vou dar uma ajudada aqui, né? Passar aqui, assim, no meio também, pra gente desenformar. Tá bom? Abrendo assim, pra entrar um arzinho, assim, ó. Agora que eu tenho um prato aqui, e a gente vai colocar certinho aqui, viu, pessoal? Vai ficar bem bonitinho. E aí, vamos. Isso, que maravilha. Deu certo. Gente, que maravilha. Olha aqui, que lindeza. Hum, tudo de bom, né? Agora, meus amores, vamos decorar essa maravilha. Aqui já está a nossa calda, já deixei ela esfriar, tá vendo? Aí, ela não transformou na geleia, tem que ficar assim. Então, você vai fazer e fica de olho. Não pode deixar engrossar muito. Esfriou, é que calda maravilhosa. Então, vamos colocar essa calda aqui, gente. Maravilhoso. Agora, vamos decorar com as nossas uvas, tá? Colocar aqui. Vou colocar aqui. Fica bem bonito mesmo. Prontinho, gente. Nossa sobremesa. Que lindo, gente. Que lindo, gente, que vai ficar na sua ceia de Natal, né? Tem tudo a ver. Aqui está a fruta, né? Para não deixar passar aí, né? Que aquela ceia tem que estar recheada de muitas coisas gostosas, de frutas, né? E aqui uma fruta maravilhosa, a uva. Então, isso aqui, uma sobremesa. Se você vai receber mais pessoas na sua ceia, faça duas, meus amores. Mas, se você for só aí, a sua família de quatro pessoas, vão passar ali junto, só mais ou menos isso, até cinco pessoas. Essa sobremesa aqui, ó, tá ótima e super econômica, né? Fica bem em conta mesmo, tá bom, meus amores? Então, vamos se deliciar com essa maravilha? Vamos cortar essa maravilha aqui, tá bom? Gente, essa calda ficou extraordinária, de tão gostosa e linda, né? Sim, ficou cremosa a calda. Gente, tudo de bom. E pôr bem de pertinho para vocês e que maravilha isso, olha. Gente. Gente, vocês não imaginam que maravilha que ficou isso, ó. Hum, hum, hum. Gente, sensacional. Vocês viram? Olha, que textura. Gente, se tiver gostado aí, meus amores, já deixa um like aí para fortalecer o canal, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe muito aí nas suas redes sociais, com seus familiares, no zap, para eles fazerem essa maravilha na sua ceia de Natal aí, tá bom? Mas é vocês. Tchau. 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 Tchau.